Boa noite, Malu! Boa noite pra você que tá aí acompanhando o Malu Visita. Hoje eu vim conferir a inauguração do Secred da Andaló. Pois é, a cooperativa de crédito que você já conhece aqui em Rio Preto abriu uma nova unidade na Avenida Alberto Andaló, num espaço amplo, aconchegante, com uma linha de atendimento completa. E você vai conferir aqui com todos os diretores, gerentes, como é que o Secred funciona e como você pode se tornar um associado Secred. Vamos lá? Acho que ninguém melhor do que ele, o presidente da cooperativa, José Carlos Cuginotti, pra falar um pouco mais sobre o que é uma cooperativa de crédito como a Secred, né? Eu tava andando por aí, a gente tava ouvindo, conferindo. Aqui você não é cliente, não é isso? Exatamente. É um prazer muito grande recebê-los aqui. E aqui, realmente, você não é cliente. Como correntista do Secred, você é um associado do sistema. E o nosso propósito é poder oferecer todas as soluções financeiras possíveis e pertinentes a cada caso, de uma maneira que todos nós possamos ganhar. Ganha a cooperativa, ganha o associado, ganha a sociedade. E hoje nós estamos aqui, abrindo as portas dessa casa. Como vocês podem ver, ficou maravilhoso. Um propósito diferente. Sim. Na Avenida Alberto Andaló, com um propósito econômico totalmente diferente daquilo que o mercado financeiro pratica. Então, só tem a ganhar. O associado que nos procura, ele vai ser muito bem atendido. Eu sempre falo o seguinte, os nossos gerentes, os nossos colaboradores, eles não são gerentes e nem colaboradores. Eles são consultores de economia para os nossos associados. Porque cada um tem uma necessidade. Cada um tem um caso diferente, que precisa ser olhado com particularidade. E assim, nós vamos trabalhando e vamos crescendo. Hoje, estamos com 19 anos de São José do Rio Preto, 116 anos de Cicred no Brasil e crescendo a um ritmo acelerado. Ninguém nesse país, nenhuma empresa hoje, em nenhum ramo de negócio, cresce mais de 20% ao ano. E nós estamos atingindo essa marca. Portanto, esse é o sucesso de todos nós, de todos vocês que estão aqui. Agora que a gente já sabe um pouquinho mais sobre a Cicred, a Cássia, que está aqui do meu lado, ela é diretora executiva da Cicred Noroeste. E ela vai falar um pouco para a gente sobre como você que está aí assistindo, ou você que está interessado em se tornar um desses associados da Cicred, pode fazer para chegar aqui e conhecer tudo isso que a gente está mostrando para você. Além dessa casa, nós temos a outra agência nossa, na Faria Lima, ao lado do Hospital de Base, que também está de portas abertas, porque hoje o Banco Central, através do nosso estatuto e da própria legislação, permite que qualquer pessoa jurídica ou física possa se associar aos créd, desde que ela se enquadre nas normas e regulamentações do Banco Central. Então, hoje, para nós, é um prazer enorme. Hoje nós temos quase 12 mil associados nas nossas quatro agências. termos perspectivas de desenvolver, de abrir novas agências, porque Rio Preto é muito grande e a nossa região, a nossa área de atuação na região, nós temos 11 municípios para que a gente possa desenvolver. Então, esse é o nosso sonho e esse é o nosso objetivo. Agora, vem cá, quem passa aqui e fala, ai, ficou lindo aquele banco ali. Não, mas não é só um banco, né? Aqui tem uma diferença. Nós somos uma instituição financeira cooperativa. Não somos um banco. Temos todos os produtos e serviços que uma outra instituição, que um banco oferece, porém, com a qualidade e o diferencial de ser cooperativa. O diferencial do nosso atendimento e também o diferencial, porque aqui os nossos associados são donos. Eles participam das decisões e participam dos resultados. Ou seja, a união está presente aqui desde o momento que você pisou na cooperativa. Exatamente. Juntos nós somos mais fortes, como disse o meu presidente. Quem está aqui do meu lado é o Ed César Queiroz, que é o gerente aqui desta unidade da Cicred, que você acaba de conhecer. Acabou de ser inaugurado aqui na Andalói, está um espetáculo. Primeiramente, a gente do programa queria desejar meus parabéns. Muito obrigado. Seja tudo muito bem-vindo aqui na nossa agência. É um prazer para a gente poder estar recebendo vocês aqui. E vamos explicar para o pessoal de casa. Essa agência já existia lá na Bernardino, é isso? Isso, na Bernardino de Campos. E aí é para dar uma maior comodidade, um melhor atendimento para os nossos associados. E aí nós estamos em uma avenida bem localizada, com comodidade, com conforto, para os nossos associados realmente se sentirem tranquilos, dentro de casa mesmo, que é a cooperativa deles. Para quem está em casa e quiser conhecer a Cicred, vocês parecem que têm um atendimento especializado. Sim, venham aqui conhecer a cooperativa. Estamos aqui esperando vocês. Qualquer pessoa pode ser associada ao Cicred, basta vir até aqui para conversar com a gente e conhecer as nossas instalações. Tenho certeza que vão ficar encantados com a proposta que trouxemos para São José do Rio Preto. O Fábio Alves é o diretor de operações aqui do Cicred e ele vai poder falar um pouco para a gente agora sobre investimento. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo. O Cicred, como cooperativa de crédito, não é só apenas crédito. É uma cooperativa de crédito, investimento e poupança. Então, hoje, nós temos aí toda a gama de investimento do mercado de uma forma agressiva, de uma forma conservadora, de acordo com o perfil de cada um. E, além disso, nós não apenas oferecemos investimentos aos nossos associados de acordo com o perfil. Nós também fazemos educação financeira. Nós temos um trabalho de educação financeira muito forte, que vai ter de crianças, adultos e pessoas de maioridade. Essa educação financeira é muito gratificante. O ano passado, por exemplo, nós levamos escolas e a comunidade para conhecer as nossas agências e aprender um pouco de como lidar melhor com o dinheiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto